Bairro Pedra Branca, Pacajus, quarta-feira, nós estamos aqui na véspera do feriado, quinta-feira, 21 de abril, mas aqui não pode parar, a prefeitura não para. Estou aqui com o vice-prefeito de Pacajus, meu amigo Faguinho do Pascoal, neto do Zé Pereira, tem esse detalhe, né? Neto do Zé Pereira, assinatura, Faguinho, de mais um auto-serviço. Tudo bom, prefeito? Vice-prefeito? Prefeito, né? Boa tarde a todos aí, quase boa noite. Na verdade, é uma satisfação e uma alegria para nós, né? Dessa vez aqui na Pedra Branca, estamos em um asfalto, né? Já feito por nós, pela gestão Bruno Figueiredo, né? Dando mais uma assinatura da ordem de serviço, né? Na verdade, agora de um depósito para merenda escolar, então muito importante. Ontem a gente estava aqui, eu visitei aqui do lado, tem um terreno onde tem uma parte da prefeitura, o Bruno comprou outro pedaço e a gente veio aqui acompanhar o começo da limpeza e aí tem um carro que vai passar aqui, que ao vivo é desse jeito. Então, assim, a gente estava aqui que na verdade vai ser uma creche, né? Uma coisa bem bacana também, um SEI, né? Uma coisa muito bonita. Então, assim, Alex, é responsabilidade, trabalho, transparência para a nossa população. Seguimos firme e forte, eu tenho certeza que esses dias vem mais novidades por aí para nós, para o nosso povo pacajuense. Alguém pergunta qual a importância dessa obra, quer dizer, armazenar com qualidade a merenda escolar. Sem dúvida, acho que tudo que você fizer para organizar, né? Numa questão de logística, para se melhorar, a questão da utilidade, eu tenho certeza que um depósito desse daqui, ele vai melhorar a distribuição, entendeu, Alex? Todas as escolas, o carro já vai saber, já vai ser destinado, tem que separar os itens, né? A quantidade por escola. Então, Faguinho, o que quer que você dizer? Eu digo isso porque eu acompanho, eu volto e meia. A gente, eu sempre venho para o Pacaju, eu vou para a zona rural, às vezes eles me ligam, pedem alguma ajuda para levar alguma coisa que faltou. Então, assim, essa logística é muito importante para o funcionamento. A gente sabe que hoje as escolas estão funcionando em tempo integral, Alex, então o que quer que eu que não exige muito, né? A questão da alimentação, se eu não me engano, são quatro refeições por dia, né? Então, isso tem que ser uma logística e eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, trabalhando para isso, para levar essa comodidade e, na verdade, esse bem-estar para os nossos alunos. A gente vai aproveitar a carona aqui rapidinho. Zona rural, estradas, chuva, muita reclamação, estradas algumas com dificuldade de trânsito. Como é que está a situação na zona rural das estradas? Pascoal, Paulo e Céu, Marinho e Formoso. Obviamente que quando passar o inverno vai ter que ter uma operação emergencial. Pois é, hoje mesmo eu já estava conversando com o Ednato, semana passada estiou uns quatro, cinco dias. A gente, quando dava para se passar a patrol, a gente conseguiu. Realmente tem algumas poças d'água, entendeu, Alex? É muito grande e essas a gente, a população, né? Vai precisar ter um pouquinho de paciência que, pronto, desde ontem não chove. A gente pegar mais segunda-feira, tipo, não choveu. Nós temos que cair em campo, realmente uma força de tarefa para começar esses tapa-buracos, esses maiores. Onde está dando para passar a patrol, a gente já está chegando com ela para ir passando, mas tem muitos cantos que precisam realmente desse aterro, que precisam de um material. E diga-se de passagem, pessoal, não é qualquer material. Eu fiz isso já algumas vezes e eu mostro para as pessoas, Alex, se o chão está molhado e eu tenho um material molhado, se eu colocar em cima, vai virar um maçapê. Aí as pessoas, às vezes, na ânsia de aguentar, Faguinho, faça. Eu digo, eu vou fazer, mas se piorar, eu quero que você entenda que eu estou avisando antes. E foi feito em alguns três serviços e as pessoas me ligam, olha só, Faguinho, ficou pior do que o que estava. Eu digo, não é falta de aviso. A gente já está há cinco anos nessa vida aí, nessa vida pública, sempre tentando melhorar e a gente sabe hoje o que é melhor para a população e a hora de fazer. O inverno está aí, Alex, realmente um dos maiores. Eu acredito que vai chegar aí perto de 2009, que foi um dos melhores invernos que nós tivemos. Então, acredito que vai dar aí 1.500 milímetros aqui na nossa cidade. Então, é muita água, não é todo ano que isso acontece, mas a gente vai ter que lidar com esses transtornos nesse momento do inverno. Obrigado, Faguinho. Valeu, um abraço. Aproveitar e conversar aqui com o secretário de Educação, Darlan Oliveira. Vocês podem ver aqui do lado, é o prédio, o local onde vai ser construído o novo depósito da merenda escolar. Darlan, finalmente a Secretaria de Educação vai ter um prédio adequado para o armazenamento da merenda escolar. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Nós tínhamos até a questão do prédio, da merenda escolar, só que tem um novo projeto, um projeto mais grandioso para aquele espaço ali que é do lado municipal, né? Só que nesse momento precisava de uma reforma bem maior. E aí, por conta dessa ideia de um projeto do centro cultural que nós vamos fazer lá, vai ter uma movimentação bem maior de pessoas, porque é no centro do município. Aí nós estamos trazendo agora a construção do depósito da merenda aqui para esse local, que é um prédio próprio, né? Que foi fechado já há algum tempo, era uma creche aqui na Pedra Branca, né? E aí nós, com isso, nós vamos estar resolvendo dois problemas, né, Alex? O problema era a questão de botar um prédio efetivamente em funcionamento, né? E fazendo com que algumas coisas que poderiam estar acontecendo aqui dentro desse espaço, né, de mato e tudo, não aconteçam, né? Então, assim, a ideia é que a gente traga realmente o prédio da merenda escolar do município de Pacajuiz aqui para esse espaço, que é um espaço próprio do município que não está sendo utilizado. E nos próximos dias aí a gente vai ter, acredito que dois, mais tarde a três meses, nós vamos ter um prédio todo novo, todo adequado para a alimentação escolar do município de Pacajuiz. Darlan, nós estamos falando da nova sede, do novo depósito da merenda escolar de Pacajuiz. Mas rapidinho aqui, uma pincelada rápida, e o funcionamento das creches, três creches que estão paradas há muito tempo, tudo pronto, tudo bonitinho, faltava apenas que a Enel fizesse a parada, que era a ligação da energia. Duas já estão ligadas, falta só uma. Já há uma previsão de inauguração? A previsão de inauguração, se tudo for permitido, né, lógico, tudo com a permissão de Deus, é que seja já na próxima semana, no final da próxima semana. A Enel fez a ligação no decorrer, no final da semana passada, e nós estamos procedendo só com todos os testes, Alex. É porque, assim, nós tínhamos ligado, tínhamos feito todas as ligações da parte de dentro, ar-condicionado e tudo, só que agora, com a energia efetivamente ligada, por parte da Enel, é que nós estamos fazendo todos os testes necessários, né. Como o prédio é muito grande, aí está tendo só a questão dos detalhes finais, e essas ligações para quando as crianças estiverem dentro, né, esses testes, para quando as crianças estiverem dentro do prédio, não ter nenhum tipo de percalço ou problema. Então, nós achamos por bem, né, o prefeito não achou por bem que fizesse a inauguração lá na próxima semana. Então, eu acredito que isso não vai mudar, mas vai ser informado mais objetivamente, né, para toda a população, por meio de divulgação, em mídias e tudo. Vai ser feito um banner. Vai ser um grande evento, né, vai ser um momento de... Como merece, né? Como merece. Eu acredito que, assim como essa ordem de serviço aqui, que é uma ordem de serviço, você está vendo que já tem uma movimentação grande das pessoas, graças a Deus, o Covid está passando, né, nós hoje já vimos a questão de a não obrigatoriedade das máscaras, né, e lá vai ser um grande evento, com pula-pula, brinquedo, pipoca, algodão doce para as crianças, de antemão. Nós já estamos aqui convidando a toda a população de Pacajus, quem puder e quem quiser se fazer presente, na inauguração dessa creche para a infância, tão esperada, se eu não me engano, quase oito anos, né, quase oito anos desde o início da obra, até o momento agora da entrega, então vai ser um presente muito grande para a população de Pacajus. Carlão, finalizando, quantos alunos hoje em Pacajus a Secretaria de Educação alimenta nos turnos, manhã, tarde e noite? Ou manhã e tarde? Hoje matriculados, né, matriculados nas escolas do município, nós temos 10.422 alunos, efetivamente, né, matriculados no município, aproximadamente 4 mil alunos em tempo integral, né, que funciona sobre a questão do almoço e tudo, que é os quatro lanchos, mas matriculados no município hoje, 10.422. Carlão, obrigado, e a gente espera se encontrar na próxima semana na inauguração das creches, eu não vejo a hora. Eu que agradeço aqui pela disponibilidade de sempre, né, de estar cobrindo, né, cobrindo com verdade, eu gosto de frisar isso, Alex, porque sempre que tem problemas, né, você tenta entrar em contato logo, antes de divulgar qualquer situação, para saber se realmente está acontecendo e como está acontecendo, e assim como tudo que nós vimos fazendo, né, está aqui mais uma obra, né, que vai ser dada início, a ordem de serviço desse depósito, na próxima semana, se Deus quiser, já inaugurar, vamos inaugurar a creche do Pajai, ou, mas também mencionando, que provavelmente daqui a umas duas semanas ou três, nós também vamos inaugurar a creche do Croata 2, que já foi ligada também a energia, que está só nos testes, né, então, vamos ser duas inaugurações muito grandes, e eu acredito que no início aqui, você perguntou se já tinha uma previsão para a ligação da energia da creche do Croata 1, acredito que o mais tardar aí, três, quatro semanas, a do Croata 1 também está sendo resolvida, toda a situação, e de fato de direito, a gente poder entregar as três creches, né, para a infância, para a população de Pacajus. Obrigado, Alex, e boa tarde. Bem, aproveitar e conversar aqui com o prefeito Bruno Figueiredo, de estar chegando no local, já conversei com o vice-prefeito Faguin, já conversei com o secretário de Educação da Arlã, e agora o Bruno Bruno, depósito da merenda escolar, a importância da construção de uma obra dessa, para armazenar o alimento dos alunos. Na verdade, Alex, assim, primeiro, o prazer aqui estar com você, né, sendo entrevistado, esse depósito, ele não é simplesmente, assim, para a questão de armazenamento, até mesmo porque a gente já tem um local para armazenar e tal, não está muito adequado, mas aqui vai dar estrutura nessa questão de mobilidade referente às escolas de tempo integral, né. Com a construção e a ampliação dos colégios de tempo integral, a quantidade de alimentos distribuído chega a ser quase dez vezes maior. A gente precisa de mais espaço, precisa de mais organização, precisa sair do centro da cidade para que a gente possa ter um trânsito de caminhões entrando e saindo mais fácil, para que possa fazer essa distribuição nos colégios, né. E tenha também um controle maior na questão de, na questão de, como é que se diz, de informatização. Entendeu? E que aí a gente vai fazer isso tudo informatizado para que os colégios possam ter essa quantidade de alimentos na hora certa, tal, tal, tal. Então, toda essa estrutura é para isso, é para ter essa facilidade. A gente sabe que muitos alunos da rede pública, a única refeição que eles fazem é a da escola. E nós temos empacajados várias escolas já com tempo integral. São quatro refeições por dia. Quer dizer, essa alimentação, a alimentação com nutricionista, tudo adequado. Como é que está o alimento, a alimentação dos alunos? Está tudo ok, Bruno? Está tudo ok, Alex. A gente, por sinal, assim, quando eu entrei na gestão, eram muitos problemas de alimentação. Eu lembro muito do pessoal reclamando de alimentação. E hoje a gente faz tempo que eu não vejo. Eu não sei se você está vendo esse tipo de reclamação, mas eu não vejo esse tipo de reclamação. Por quê? Porque realmente a alimentação está sendo de primeira qualidade, em quantidade suficiente, de primeira qualidade. Temos peixe, temos carne de frango, temos carne, né? Nós temos variedade de frutas, legumes. Então, tudo está sendo bem pensado para que essa alimentação seja realmente aquela alimentação reforçada para as crianças. Como a gente sabe que muitas crianças não têm essa alimentação em casa e está tendo agora nos colégios. Então, é uma força tarefa para que a gente possa melhorar todo o contexto da alimentação. Bruno, para encerrar aqui, sei que o senhor já está lhe esperando, mas vamos lá. Está chegando a hora. Eu vou dizer o que é. Nós temos três creches que já eram para estar funcionando. Está chegando. O problema da energia elétrica, duas ainda já resolveu, a terceira já vai resolver. Qual é a sua expectativa para entregar logo essas creches? Está tudo ok, Bruno? Aquela expectativa assim da mulher quando vai dar a luz, né? A gente fica na expectativa e literalmente é a luz que vai chegar. Então, eu acho assim, sexta-feira que vem, passando essa na outra, vamos estar entregando uma. Provavelmente na outra, a outra e assim por diante, para que a gente possa entregar isso à população o mais rápido possível. E não é só entregar a creche, é entregar um serviço de qualidade, tempo integral, alimentação correta, né? O próprio ambiente diferenciado, né? Com ar-condicionado, as salas. Então, é uma nova vida para a educação do nosso município. Então, nós vamos ter creche de qualidade? Com certeza. creche de qualidade para que possa dar educação às nossas crianças. Obrigado, Bruno. Valeu, Alex. Um abraço a todos. Com a imagem, Zé Dino Oliveira, Alex Montenegro para o programa Ponto a Ponto.